Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 e hoje nós vamos mostrar para vocês 14 localizações para se domar os melhores cavalos, as 14 melhores localizações para se domar tanto cavalos de raça boa, quanto cavalos únicos, como por exemplo o puro sangue árabe branco que eu estou montando aqui, então apertem os cintos, cliquem aí no like e venham comigo nesta empreitada onde eu vou mostrar essas localizações. Bem galera, e é aqui que a gente encontra o puro sangue árabe branco, um dos melhores cavalos que tem no Red Dead Redemption, ele tem 6 de aceleração e 6 de velocidade, é o nível máximo que ele atinge, então chegamos aqui na região onde a gente encontra e doma o puro sangue árabe branco, ele é um animal único, diferente de alguns que eu vou mostrar aqui que são raças de cavalos que spawnem mais de um lugar pelo mapa e você vai encontrar mais de um, o puro sangue árabe branco é apenas um indivíduo que você encontra exatamente aqui no lago Isabela galera, bem aqui nessa curvinha, olha aqui ó, então tá aí, para você encontrar o lago Isabela, pode se basear pela cidade de Valentine, começa aí para o norte, mais para o noroeste, você vai ver aqui um grande lago chamado Lago Isabela e aonde esse lago faz essa barriguinha aqui ó, bem aqui é mais ou menos onde você vai, pode ser um pouquinho mais para cá, mas venha para cá que você vai acabar encontrando aí o puro sangue árabe branco tá, o puro sangue árabe branco é esse animal que eu já estou montado, então é, já estou mostrando ele aqui para vocês, então esse foi o cavalo número 1 de hoje, vamos para o cavalo número 2 O segundo cavalo é outro puro sangue árabe, mais uma vez um cavalo excelente, ele é um pouquinho pior nos status do que o branco tá, mas ainda assim é um excelente cavalo e também é único, só existe um dele e ele só spawna em um determinado lugar do mapa, e o lugar é esse aqui, Lago Oangila, perto da cidade de Strawberry, tome como base a cidade de Strawberry, encontre o Lago Oangila que fica a oeste de Strawberry, a oeste do lago, o lago afina e vira um riozinho, você vai atravessar o riozinho por aqui e nessa área aqui montanhosa, você vai acabar encontrando o puro sangue árabe vermelho galera, que é este aqui ó, vamos dar uma olhada nele com calma, tá, e ele é um cavalo realmente com a pelagem puxando para o vermelho, não chega a ser um vermelho completo, mas é um avermelhado bem forte, é um cavalo bem bonito tá, como todo puro sangue árabe, ele não é assim dos maiores cavalos, ele é bem magro, justamente porque é um excelente corredor, mas é um cavalo meio nervoso, esse que é o problema dos puro sangue árabe, eles se assustam rápido, não são muito confiáveis, por exemplo, em tiroteio, ou na presença de lobos, ursos, pumas ou qualquer outra criatura que deixa o cavalo nervoso, mas está aqui entregue e mostrado aí o puro sangue árabe vermelho, vamos para o cavalo número 3, que é outro puro sangue árabe também único que a gente encontra no mapa galera, para encontrar então o puro sangue árabe rajado, que é o nosso cavalo número 3, a gente precisa chegar aqui perto da reserva indígena Wapti, estamos aqui em Cotorra Springs e a reserva indígena Wapti está bem aqui, esse cavalo a gente vai ter que sair da estrada, subir aqui uma área bem montanhosa e aqui mais ou menos próximo da letra R, talvez um pouquinho mais para cima, a gente vai acabar encontrando esse puro sangue árabe rajado, vamos para lá, olha aí, tem lobo vindo atrás de mim galera, tome cuidado que aqui é uma área de lobos, e aqui a gente começa a subir a montanha mesmo, tá, estou sendo perseguido ainda, pronto, liberou, chegando aqui na área montanhosa você começa a observar com calma, vá seguindo em frente, continue subindo, é o cavalo mais inacessível, de todos os cavalos que tem para se domar no jogo, que são únicos, esse aqui é o mais inacessível, tá, fica na área mais isolada, mais difícil acesso e nessa montanha aqui ó, nesse picozinho rochoso, é aqui que a gente costuma encontrar, então é aqui ó, a localização é essa daqui, em cima da palavra Wapti Reservation, bem aqui, preste bem atenção nessa montanha, porque provavelmente será aqui que nós vamos encontrar o puro sangue árabe rajado, olha o barulho, olha ele aí galera, ele tá sempre aqui, cavalo nervoso e aí o problema é que o terreno é bem acidentado, vamos pegar, vamos domar ele, rapidinho aqui, e pronto galera, o cavalo já tá controlado, simples, fácil, sem problema bem pessoal, o nosso quarto cavalo é o Andaluz Perlino, é mais um cavalo único, ele só existe, é, dessa variação e selvagem nesse local, e é um só, então prestem atenção a localização galera, cidade mais próxima é a de Anisburg, tá, você vem aqui pra perto do R, aqui, esse R de Roanoke, então esse primeiro R aqui, o cavalo vai tá bem aqui galera, bem perto dessa cachoeira muito linda que tem, vamos lá, olha ali ele, lá está o Andaluz Perlino, é um cavalo aí muito bonito, tá, olha aí, cavalo bem claro, esse aqui tá sujo se a gente passar uma escova, ele vai ficar mais bonito ainda, é um cavalo bem alourado, tá, parece um pouco com o cavalo dourado do jogo, que é um cavalo que eu pretendo mostrar pra vocês também, então tá aí ó, já me viu, vamos com calma, calma amigo, vamos manter a calma dele aí ó, tá bom, ficou bem nervoso esse aí, mas tudo bem, não tem saída pra lá, então eu vou no laço mesmo, olha aí, foi pra um lugar sem saída, tá aí a cachoeira agora olha onde é que ele vai fazer eu me enfiar galera, tá aí, segura ele, meu Deus, aí vai pra água, e foi, controlamos aqui a fera, meu Deus, quase que foi no final, olha a altura disso aqui cara, tá aí, dou uma bonita, tá, e esse aqui é o Andaluz Perlino, mais um cavalo único, que você só encontra em um determinado local do mapa, esses cavalos únicos, eles, você só pode ter um deles de cada vez, tá, então assim, se você já tem, ele não spawna de novo, agora caso o seu morra, ou você venda ele, depois de um tempo você volta e ele aparece de novo, tá, pode ser que não apareça de primeira, pode ser que você tenha que se afastar da área, dormir, deixar passar alguns dias, mas ele volta a spawnar, então tá aí, esse foi o nosso quarto cavalo, vamos para o quinto bem galera, então vamos atrás do nosso quinto cavalo único, que é o Mustang Tigrado, tá, localização do Mustang Tigrado, cidade mais próxima, é, Armadillo, tá, você vai enxergar aqui o Lago Dom Julio, o Rio Del Lobo, a palavra Rio Del Lobo, o Forte Mercer, entre Rio Del Lobo e o Forte Mercer, fica Antilocapa Lendária, e junto com Antilocapa Lendária, também spawna o Mustang Tigrado, tá, ele spawna mais ou menos aqui assim, vamos então, é, localizá-lo, já tô vendo ele ali galera, tá ali ele, ele tá sempre perto dessa rocha aqui, um pouco mais alta, meio arredondada, tá ali o Mustang Tigrado, ó, vamos lá, vamos lá domar ele, vamos lá domar ele, vamos lá domar ele, peguei, tá aí, vamos acalmando ele, problema de domar desse jeito é a estamina galera, tá acabando, hein, vamos lá, tem que chegar logo nele, rápido, rápido, montar no cavalo, quase que eu fico sem estamina, então tá aí, já está semi domado, esse é o Mustang Tigrado, olha aí, animal musculoso, não é um cavalo de grande porte assim, mas ele é bem musculoso, é bem robusto, e ele tem ali na, nas patas, uma área rajada galera, meio Tigrado, ele é um animal único, só existe um, e spawna somente aqui, assim como os outros, se você vender o seu Mustang ou ele morrer, ele spawna de novo, tá, mas só pode ter um por vez, você não pode conseguir ter dois deles, e outra coisa, você não vai conseguir domar ele com Arthur Morgan, só usando o mod que você vai conseguir domar ele com Arthur Morgan, porque essa região onde eu estou, é, ela é bloqueada por Arthur Morgan, então se ele entra aqui, ele é morto por um sniper, é, apenas com o John Marston no epílogo que você, você teoricamente conseguiria domar este Mustang Tigrado, tá, então tenha isso em mente, é, para domar com Arthur Morgan, só instalando um mod que desabilita esse sniper de New Austin, tá, porque New Austin é uma área proibida para o Arthur Morgan entrar, no modo história, então pelo jogo, o jogo clássico, jogo sem alteração nenhuma, você só consegue esse Mustang, jogando com o John Marston no epílogo, tá bom galera, esse foi o nosso quinto cavalo, o Mustang Tigrado, e vamos para o sexto. Bem galera, o nosso sexto cavalo, dentre os melhores possíveis de se capturar selvagens, não é um indivíduo único, e sim uma raça, é o cavalo nocota, a raça nocota, tá, é um cavalo veloz, é um cavalo muito bom, e existem algumas variações aí de pelagem, dentre elas o azulado, que é na minha opinião o mais bonito dos nocotas, tá, os nocotas eles spawnam em alguns lugares do mapa, por exemplo, em Nova Austin, eles spawnam, só que não é tão fácil de achar, eles spawnam aqui em Elizabeth do Oeste, e até mesmo em New Hanover é possível achar nocotas, tá, mas é bem difícil, é bem raro, mas se você quer domar um nocota, na certeza, existe uma localização que spawna um único solitário, e é da variação azul, mais bonito para mim, que é bem aqui galera, você vai achar a cidade de Blackwater, só que não vai ser aqui no estado onde fica Blackwater, vai ser do outro lado do rio, onde o Arthur Morgan consegue chegar na história, então, bem aqui assim ó, vocês vão encontrar o nocota, vamos dar uma olhada, ele já deve estar ali, vamos ver, um animal solitário aí, bem parecido com o que acontece com os cavalos únicos, né, os puro sangues, o andaluz perlino, o mustangue tigrado que eu mostrei, vai ter um único nocota spawnando aqui nessa região, opa, olha ali, tá ali galera, na verdade, não é garantido de ser o azul, tá, pode ser o azul, como pode ser o branco, mas você vai conseguir um nocota aqui, então ele tá aqui ó, bem na margem, tá aí ó, nocota, vamos exibir informação, esse aqui é o ruano branco, tá, vamos pegar aqui o nocota, esse aqui eu vou tentar fazer um outro tipo de doma, esse aqui eu vou fazer a doma que a gente não usa laço, a doma que a gente vai se aproximando, ganhando a confiança do cavalo pronto, aí você chega do lado do cavalo, ganha a confiança dele, acalma bem ele, e aí você monta, montou, ele ainda é selvagem, aí você vai ter que agora segurar a fera aí e tá aí galera, o nocota é seu, lembrando, pode vir o azulado nesse lugar, tá, localização exatamente aqui ó, no meu caso ele tava aqui, tá, mas ele pode estar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, venha nessa areazinha que você vai se dar bem então esse aqui foi o nosso sexto cavalo, a raça nocota, cavalo bem veloz, é considerado cavalo de corrida, tá bem galera, agora eu vou mostrar a localização do Standard Bridge americano todo negro, tá ele não é dos melhores cavalos aí do jogo em termos de status, mas ele é um dos mais cavalos que é totalmente preto, além de ser um modelo, um cavalo muito bonito, lá está ele lá, vou mostrar aqui pra vocês, não, ali não é esse aqui, é um Morgan galera, mas exatamente aqui onde spawnou esse Morgan, spawna o Standard Bridge americano, então, tô aqui, Little Creek River, tá, mais ou menos aqui assim, é onde ele spawna cidade mais próxima é Strawberry e Valentine, fica meio perto das duas assim, mais perto de Strawberry, eu diria, por causa da estrada também, você rapidinho pega essa estradinha que chega, e vamos ver se tem o Standard Bridge americano, galera, totalmente negro, vamos ver aquele ali, o que ele é, aquele ali não é também, é um outro Morgan, e ali, aqui, o Standard Bridge americano, já apareceu aí, da raça, mas o Standard Bridge americano totalmente negro, ele spawna bem aqui ó, ele costuma ficar perto dessas arvorezinhas, é, na verdade, esse bando que spawnou aqui, seria o bando dele, é que dessa vez, ele não veio, tá galera, mas a localização é exatamente essa, do ladinho do R de River, então tá aí ó, Little Creek River, depois da palavra River, bem do lado do R, bem aqui é onde você vai conseguir encontrar o seu Standard Bridge americano todo negro, eu vou spawnar um aqui, é, porque não veio dele, você viu que pode vir do outro, tá, vem um outro Standard Bridge americano ali, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é, então tá aí galera, esse é o Standard Bridge americano negro, tá, que spawna exatamente nesse local, você pode ver que ele é um cavalo totalmente negro, não tem nenhuma manchinha de outra cor, e é um cavalo muito, muito lindo, tá, também não é dos cavalos mais vagabundos que tem, em termos de status, ele é um cavalo mediano, então vale muito a pena assim, ainda mais você que é um admirador de cavalo e quer ter um pouquinho de tudo, esse aqui não pode faltar na sua coleção, Standard Bridge americano totalmente negro, mostrei aí, então esse foi o nosso sétimo cavalo, bem, vamos para o nosso oitavo cavalo, que é um cavalo da raça Apalooza, existem vários lugares que você consegue encontrar Apalooza pelo mapa, mas assim, é, não tem garantia nenhuma, você tem que visitar esses vários lugares e pode ou não haver Apalooza, mas dentre esses vários lugares, um ponto aí que você tem uma chance muito grande de encontrar Apalooza é aqui, ó, Cateo Pond, esse lago onde fica o carneiro selvagem, cidade mais próxima, Valentine, para o lado esquerdo, ou seja, para o oeste de Valentine, você vai encontrar Cateo Pond e pelo horário da manhã, venha de manhã, tá, de manhã você vai ver um grupo de cavalos que sempre spawnam, dentre os cavalos spawnados, é, a chance é muito grande de ter Apalooza e com, inclusive, o Apalooza Filspotter, aquele que tem poucas pintas assim, ele é quase todo branco com algumas pintinhas pretas, é, vamos lá galera, tem ali o grupo de cavalos já, vamos fazer o seguinte, dessa vez, eu vou só sobrevoar em volta deles, é, só vou colocar para a câmera, para eu não ir com a câmera, então vamos lá, vamos ver quais são os cavalos que estão ali, ó, já deu para ver que tem dois Apaloozas aqui, olha só, esse aqui é um Apalooza e esse aqui, na minha opinião, é um dos mais bonitos Apaloozas possíveis, tá aqui ele, eu vou lá hein, vamos tentar pegar ele agora, vai ser mais difícil, quando o grupo é grande, é mais difícil você domar o cavalo desse jeito, porque eles vão se assustar com você, e é difícil você selecionar o cavalo que você quer, aí o ideal é você vir montado no seu cavalo, perseguir, laçar e domar o cavalo que você quer, olha aí um Carneiro galera, tá ali o Apalooza que eu quero, vou tentar chegar nele, e olha aí galera, eu fui atacado pelo Carneiro mano, teve um dia que eu tava gravando aqui, olha aí que o Carneiro causou, bem aí o Carneiro avacalhou tudo galera, eu não vou domar esse Apalooza não, mas fica aí a localização, mais uma vez aí para vocês, ó, tá aí a localização aí do Carneiro, é, do Apalooza, é uma das muitas localizações de spawn de Apalooza, lembrando que ele também spawna muito aqui em Nova Austin, tá, ele também pode ser encontrado aqui no Little Creek River, aqui um pouco mais para cima eu já encontrei Apalooza, mas esse local aqui é um dos melhores, tá, é um dos mais garantidos, venha pela hora, pelo horário matinal aí, horário da manhã. Bem galera, vamos para o nosso nono cavalo que é o American Panty Horse, tá, mas eu quero chamar a atenção para mais um cavalo especial, extremamente especial, que tem no jogo, mas esse aqui você não consegue domando, é, no estado selvagem, você tem que roubar desse cara, na verdade o cara é um babaca, o cara é bem antipático e tal, que é o... o Panty Horse americano, também é outro American Panty Horse, Splashed Bay, é Splashed White, né, deixa eu ver aqui, é o Splashed White galera, então American Panty Horse, Splashed White, ele é muito raro, é um dos cavalos mais bonitos e também é um ótimo cavalo, só que ele spawna em alguns acampamentos aleatórios que tem pelo mapa, ali a localização de um deles, ó, perto de Chief's Landing, é... Cidade Blackwater, tá, a casa do John Marston fica mais ou menos aqui assim, e aqui galera, Chief's Landing, e aqui ó, é um dos locais. Na verdade, para você domar esse cavalo exatamente aqui, você teria que estar com o John Marston, tá, no epílogo da história. Mas, com o Arthur Morgan, existem vários outros locais que esse cavalo spawna, então você tem que ficar atento aí no mapa, encontrando aí qualquer acampamentozinho assim, você dá uma olhada para ver se tem cavalo, que existe a chance de ser aí o American Panty Horse, Splashed White, tá. Mas não é atrás desse carinha que a gente tá, não. Na verdade, nós estamos atrás do American Panty Horse selvagem. E ali, galera, é um dos pontos em que eles spawnam, tá. Mais uma vez a localização, tá. Chief's Landing, um pouco mais para o sul, mais ou menos aqui assim, é onde spawnam aí o nosso cavalo, American Panty Horse. Ele também existe no deserto, ele pode ser com... é... pode-se conseguir ele em outros lugares, mas... mas esse aqui é um dos mais garantidos, tá. Esse ponto aqui é bem garantido de achar American Panty Horse. Ó, tem um grupo de cavalos aqui. Vamos dar uma olhada aqui. E ali já tem um. Então tá aqui, um American Panty Horse, galera. Exatamente pastando aqui. Pode ter até mais de um nesse grupinho, tá. Às vezes eu já achei um grupinho só de American Panty Horse. Então, é... varia um pouco aí a quantidade de American Panty Horse que spawna aqui nesse grupinho, né. Nessa tropa. Mas tá aí, galera. Mostrei aí mais uma localização de mais uma raça de cavalo para você completar sua coleção aí. Bem, galera. E para finalizar, mais uma dica aqui de mais uma raça de cavalo boa que você pode conseguir domando em estado livre. O Mustang. A gente já mostrou aí o Mustang Tigrado, que é um animal único. Ele só existe um e spawna num lugar só do mapa. Mas existem outras variações de Mustang que você pode encontrar em alguns pontos do mapa. E um dos melhores lugares com o Arthur Morgan, ou seja, no modo história, na história principal do jogo, que você pode encontrar um Mustang mais no início aí da história é aqui nas Heartlands, galera. Eu vou mostrar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui tem um poço de petróleo assim, meio abandonado, tá. A fábrica de querosene aqui na frente. Aqui tá a palavra Heartlands, tá. Então aqui, ó. Perto do L, do A e do N. Essa regiãozinha aqui, ó. Fique de olho, tá. Essa parte aqui do Lã. Aqui você pode encontrar Mustang. Você tem uma grande chance. Lembrando, não é garantido. Pode ser que você chegue aqui e não tenha nada. Aí o que você faz? Você se afasta da região. Dorme. Monta um acampamento. Dorme. Passa aí um dia. Volta. Que vai acabar spawnando, tá. Então vocês podem ver que ali na frente tem um grupinho de cavalo, ó. Já tô vendo que tem um Tênis Walker ali. Já tô vendo um segundo cavalo. E tá ali, ó. Aquele ali é um Mustang. Tá ali, Mustang, galera. Vamos ver aqui qual a variação dele. Esse aqui é o Baio Selvagem. É o Mustang mais clássico esse aqui. E vamos pegá-lo aí pra finalizar o vídeo de hoje. Onde eu mostrei aí dez localizações. Sendo que cinco de cavalos únicos e outras cinco de raças boas que você encontra aí pelo mapa, tá. E ainda dei a dica do American Pet Horse Splashed White. Sendo que mais um dos lugares, galera, em que ele spawna é aqui também. Nas Heartlands, tá. Mais ou menos aqui assim, ó. É um outro local onde aqueles acampamentos aleatórios surgem. E você pode pegar esse American Pet Horse Splashed White, tá. Vamos então tentar pegar aqui o Mustang. Chamei. Vambora. Vamos na direção dele. Cavalo extremamente confiável, tá. Mustang é um dos mais calmos, ele... Na presença de lobos, puma... Ou tiroteio... Ele é bem calmo. Um cavalo corajoso, ele não te derruba à toa. Perdão, galera. E vamos aqui domar e pegar o nosso Mustang. E tá aí. Mustangão. Agora sim, galera. Ficaram aí 10 dicas pra vocês aí de cavalos. 11 se você contar com o American Pet Horse Splashed White. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aquele like. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu, galera. Fui. Obrigado.